Olá, eu sou o professor Luiz Flávio de Arte da Rede Municipal de Itapevi e nós vamos dar continuidade à atividade da semana. No site da Prefeitura você vai encontrar o link lição de casa, onde nós vamos trabalhar as atividades dessa semana e a atividade dessa semana será com primeiros anos até o quinto ano. E o objetivo da nossa atividade é trabalhar com os tipos de som, trabalhar reciclagem e trabalhar também com um instrumento novo que nós vamos criar. Que instrumento que é inglês que nós vamos criar hoje. Ele se chama Gansá. Você conhece o Gansá? Sabe como que ele é? Eu vou mostrar uma imagem para vocês e aí vocês vão saber como ele é. O Gansá é um instrumento de percussão. Vocês conhecem? É esse daqui. Então hoje nós vamos o que? Criar o Gansá. E o que nós vamos utilizar? nós vamos utilizar alguns materiais e esses materiais é encontrado aí na casa de vocês. O que pode ser? Pode ser uma latinha, uma garrafinha de plástico e mais um outro potinho de plástico. Então, esses materiais são materiais simples que vocês podem utilizar para fazer o Gansá. Então, o que vocês vão utilizar? colocar os materiais de reciclagem e um pouquinho de arroz. Se não tiver arroz, pode ser pedrinha, pode ser feijão e dentro desses materiais, onde você vai criar o seu Gansá. Por exemplo, esse daqui, um potinho de plástico, um pouquinho de arroz. Pode ser o que? Um dedo ou dois. Se não tiver tampa, pode passar alguma fita, tá? E se tiver tampa, está pronto o seu Gansá. E aí você pode o que? Ser o que? Ver os ritmos que tem quando você utiliza. Vamos ter som diferente com materiais diferentes. E aí você pode colocar o que? Uma música para acompanhar o que? Com o seu instrumento, o Gansá. O pai pode estar te ajudando, alguém pode estar te auxiliando. E aí você tem o que? Os ritmos. Tenta acompanhar uma música com o ritmo do seu Gansá. Ok? Então, dentro desses materiais, você consegue o que? Ter vários sons e vários ritmos. Dando continuidade à nossa atividade, você também pode fazer um desenho. O que você vai desenhar? O seu Gansá. Pode ser você dançando com o seu Gansá, ou pode ser só o Gansá. Ah, eu não quero desenhar. Posso fazer outra coisa? Pode. Você pode fazer o que? Uma colagem, né? Pode ser uns materiais, pode ser pessoas com expressão de dança. Isso está voltado ao que? A nossa atividade. Enfim, essas foram as atividades da semana. Não esqueçam de lavar sempre as mãos. Lembrando, entro no link Lição de Casa para acessar nossas atividades. E até a próxima!